Pastor, como é para o senhor ser um ex-travesti e hoje ser um pastor da igreja? Olha, é só por Deus, né? É só por Deus mesmo. Como eu falei lá, eu estava ministrando, eu também achava que era algo impossível e a minha mãe aceitou Jesus já há muito tempo e ela começou a orar e interceder pela minha vida. E pelo poder da fé mesmo, pelo poder da fé da minha mãe. O Espírito Santo de Deus tocou o meu coração, isso há 23 anos atrás. Então aquilo que eu achava que era impossível para a minha vida, né? Essa rever de novo a minha identidade que eu tinha perdido aos 6 anos de idade, através da pessoa do Senhor Jesus eu entendi que Ele poderia realmente rever de novo essa identidade. Porque a identidade da homossexualidade é uma identidade roubada. Então a criança roubada, 99% dos casos hoje que nós atendemos das pessoas que estão homossexuais, elas foram abusadas. Então foi através do abuso, ausência paterna. Então são várias causas que levam o indivíduo a vivenciar a homossexualidade. No meu caso, foi aos 6 anos de idade por um advogado, que eu falei muito rápido ali e não deu para mim falar com mais clareza. Então aos 6 anos a minha identidade foi roubada. E depois que a minha mãe aceitou Jesus, ela realmente começou a orar por mim, aí eu entendi que através da pessoa do Senhor Jesus eu podia rever de novo essa minha identidade. E para a glória do Senhor Jesus, graças a Deus, hoje eu estou aqui totalmente restaurado. Pastor, na pregação que o Senhor proferiu há poucos instantes aqui na Marcha para Jesus, o Senhor falou que foi curado. O Senhor acredita que a homossexualidade, ela pode ser curada? Não, eu não usei a palavra cura, né? Eu não usei a palavra cura. A homossexualidade, a pessoa é restaurada. Porque eu nunca fui doente, entendeu? A homossexualidade não é uma doença. A homossexualidade, eu digo sempre, a homossexualidade, ela é uma conduta aprendida. E ela pode ser desapreendida, entendeu? Então assim, a pessoa aprende a ser homossexual. O problema da homossexualidade, não só hoje, hoje eu foquei mais na homossexualidade, mas hoje quando eu ministro, quando prego para jovens em relação à sexualidade, eu digo assim, que o problema do sexo não está embaixo, está na mente. Entendeu? Então, todo desvio sexual está na mente. Então a gente precisa, primeiro o que? A gente precisa, primeiro, curar a mente. Então eu curando a minha mente do desvio da promiscuidade, da sexualidade, eu vou curar a minha vida sexual. Então assim, existem muitos héteros também que têm uma vida totalmente promíscua na sexualidade, igual a homossexualidade. Por quê? Porque a pessoa hétero, às vezes, o menino desde pequeno, ele aprendeu a se masturbar, ele aprendeu a ter uma vida sexualmente ativa ainda muito jovem, então ele cresce com aquela mente. E a homossexualidade também. Então o que a pessoa precisa? A pessoa precisa ter a mente restaurada, porque Deus traz um equilíbrio na área sexual, tanto hétero quanto homo. E como a homo foi aprendida, então eu posso desaprender também a vivenciar aquela vida. Então isso depende muito do querer e do efetuar de cada um. Entendeu? Edna, como é pra você ser esposa de um ex-travesti e hoje pastor? Eu me sinto privilegiada, não por ser casada com um ex-travesti, mas por ser casada com um homem de Deus, um homem restaurado e transformado pelo poder de Deus. Hoje o passado do joio não importa pra mim, porque nós não vivemos passado, nós vivemos do presente, nós vivemos daquilo que Deus fez na vida dele. Então a honra não é ser casada com um ex-travesti, é casado com um homem de Deus. Somos muito felizes por isso. E essa nossa felicidade incomoda muita gente. Quem são essas pessoas que infelizmente não acreditam na restauração? E eu entendo essas pessoas, porque eu também não acreditava, como eu falei ali. Até o dia que eu conheci Joide, que eu conheci a pessoa de Joide, e eu conheci o homem transformado por Deus que é Joide. Os homossexuais que quiserem também se transformar, e como diz Jorge, é desaprender a prática, né? Com certeza. Nós ajudamos pessoas de todo o Brasil, de fora do Brasil, pessoas que voluntariamente querem deixar o Estado da homossexualidade. E eu quero dizer pra você, é possível. Pra quem quer sair da homossexualidade, é possível. Quem quiser entrar no nosso site, é ministériojoidemiranda.com.br, ou falar diretamente conosco, você pode ligar através do telefone TIN 65 81 37 0443, e nós podemos te ajudar em Cristo Jesus. E quem precisar desse apoio, terá a família à disposição. Isso, eu quero deixar bem claro, você que não quer deixar o Estado da homossexualidade, a vida é sua. Você escolhe viver o que você quer viver, mas pra quem quer deixar o Estado da homossexualidade, pode contar com a gente, que a gente pode ajudar. É, é quantidade muito livre. É, é, é.